Mas quanto mais você sente a vida e menos pensa na vida, mais a experiência de viver se torna agradável, se torna melhor, se torna mais gostosa. Mais a gente está sentindo a vida e menos pensando na vida. Se fica pensando, 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 você não está vivendo a vida. Mas se a gente sente, se a gente sente, a gente começa a entrar na onda da experiência da nossa existência.